Pra dançar o forró, comeu o amendoim cozido, cheguei lá, era uma festa de axé. Não, não dá. Não vou entrar. Não dá pra você. Eu acho que não dá para o Brasil, não é pra mim, pelo meu gosto. Mas parte de um juízo subjetivo seu, o que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. Mas é a festa de São João, amor. O que talvez as pessoas estivessem esperando é justamente o que foi oferecido. Eu acho que é muito legal a frase de o povo sabe o que quer, mas às vezes o povo quer o que não sabe. Mas a gente precisa tomar cuidado com quem é que vai dizer o que o povo quer e não sabe. Porque senão a gente se coloca no lugar de dirigir o que as pessoas vão consumir a partir do nosso sentimento subjetivo. Acho que o que vale a pena pensar primeiro é o que é o São João tradicional. Porque o São João do Brasil, ele também bebe em fontes de um São João que vem da Europa com os colonizadores da tradição católica. Que, por sua vez, bebe da fonte da tradição pagã que celebrava a colheita. Então, qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer para dizer o que é tradicional? A gente talvez tenha um marco temporal para os livros de história. Mas, para mim, tradição não é só o livro de história. Tradição é prática. Mas, então, é justamente o que eu estou querendo dizer. É a prática. O que ele se tornou quando ele chegou aqui no Brasil? O que você diz é, para mim é, a morte do meu mundo não é a morte do mundo. O fim do meu mundo não é o fim do mundo. Não tem problema de falar para mim é porque eu estou dando a minha opinião e a minha opinião não é a opinião de todo mundo. Mas é a opinião de muita gente que quer manter a tradição. E não quer perder essa parte da história, sobretudo nordestina, tão forte, tão bonita, que movimenta realmente muita coisa. A prefeitura pode contratar quem ela quiser, mas ela não pode esquecer da família, do coreto, da fogueirinha na porta da casa do Nusquê, do licor de genipapo sem rótulo, mas que é genial. Isso é tradição brasileira. Eu não acho, eu não acho no meu juízo... Essa é a minha defesa. Eu não acho no meu juízo que essa tradição deva se perder. Mas esse é o meu juízo. O que eu estou dizendo é, tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública, quando vão fazer o investimento numa festa, estão pensando em retorno. Eu não acho que essa tradição não é a minha defesa.